Soa o alarme, os Mundo Secreto estão de volta. O segundo disco de estúdio da banda de hip-hop está aí e traz novidades e muita energia. Trazemos tudo aquilo que o primeiro também tinha, que é a animação, a vibração que tínhamos, que é aquela energia que sempre tivemos. Só que nós na primeira álbum éramos um bocadinho mais ingênuos, musicalmente falando. E agora crescemos enquanto músicos, enquanto pessoas também, como é óbvio. E agora está um bocadinho mais maduro, mais eletrónico. Acho que mostramos uma música um bocadinho mais atual, percebes? Tem a ver mais com o que está a passar lá fora também, em Portugal. E acho que mostramos também algo de novo aqui em Portugal. Acho que gostamos de pensar assim também. Depois de terem levado toda a gente a pôr a mão no ar em 2007, os Mundo Secreto regressaram às gravações com o produtor Quique Serrano para a criação de Soa o Alargo. Numa banda de sete elementos, a animação é uma constante. Mas na hora de trabalhar, os Mundo Secreto levam as coisas bem a sério. Nós somos sete, por sério, nós não somos novos, é uma risota, é uma palhaçada. Mas quando é para trabalhar, é para trabalhar e tem que ser a sério, porque só assim é que se conseguem os resultados. Cada um vai puxando um bocadinho a brasa à sua sardinha, não é? Quer dizer, estamos todos sempre o mesmo conceito, naturalmente, não é? Mundo Secreto. E para este disco tentamos mesmo, foi misturar essa parte mais eletrónica, fazendo os beats no computador também, utilizar os samples e loops e misturar também com a parte acústica que também gostamos muito e é a nossa banda também, não é? E é isso que fazemos. E não foi difícil porque toda a gente dá o seu contributo e acho que resulta que tem o resultado. O Conjunto Lessa da Palmeira formou-se em 1999 e acredita que tem vindo a contribuir para a evolução do hip-hop em Portugal durante a última década. Em 1997, que íamos ouvir hip-hop português, tínhamos basicamente os do Weasel, que não é aquele hip-hop puro. Tínhamos Mind the Gap, no Norte tínhamos os de Alema, tínhamos micro aqui em Lisboa, percebes? E não havia muito mais. Agora é bom, claro, mas nem sempre com a quantidade vem o qualidade, estás a perceber? Mas acho que tem evoluído no bom sentido, acho que sim. Agora há mais bandas a aparecer, bandas portuguesas, não é? Bandas portuguesas de hip-hop a aparecer na MTV, nas rádios, nas televisões, percebes? Isso é muito importante. Acho que conseguimos mistificar aquela ideia do hip-hop, de ser o I.O.I.O. e o I.A.I.E., que é tudo muito na tanga, e os cantos sempre assim, estás a perceber? E o DJ põe o fone assim, faz assim. Acho que nós, Mundo Secreto, e todas as bandas que têm lutado, acho que temos conseguido desmistificar aquela ideia errada do hip-hop. A digressão da apresentação de Soul Alarme só deverá partir para a estourada a partir do verão. Até lá, todas as novidades sobre o Mundo Secreto vão estar no MySpace. Passo já a ver já a mensagem, myspace.com.br e para nós tem sido, pá, agora está direitinho, tem sido um ótimo veículo de promoção e divulgação da nossa mensagem. Temos lá o Twitter, temos lá os vídeos todos, temos lá as datas todas, temos lá o Pazabalaba para o pessoal se divertir e curtir. Tem que ser, meu, claro, tem que ser, percebes? Não, isso é muito fixe, e por isso estamos bastante contentos com o nosso MySpace e o MySpace só tem um único senão, que é o que o pessoal me contou, que é o facto, para se comentar e deixar algumas mensagens, é preciso também ser utilizado pelo MySpace e estar lá registrado, percebes? Podia haver acesso livre e, imagina, quem não fosse cliente do MySpace entrar, pode deixar lá a mensagem, sério. Posso dizer que faça o próximo passo. Posso dizer que o Tom, não é? O Sr. Tom, o Sr. Tom, atualize isso. Tom, se nos estás a ouvir, meu, liberdade no MySpace, meu. Olá, nós somos o Mundo Secreto, e estamos aqui no MySpace Portugal. É isso aí, pessoal, dêem um saltinho no nosso MySpace, é myspace.com.br ouçam as músicas, joguem um bocadinho o Puzzle Bubble, e não se esqueçam, comprem o álbum dos Mundo Secreto. Sou o Alarmo. Até logo! Tchau, tchau!